Hi everybody! Pra essa aula, nós vamos precisar das páginas 26, 27 e a tarefa de casa, página 28. Eu enviei pro WhatsApp de vocês, do grupo da escola, essas páginas. Além delas, eu mandei mais umas outras páginas referentes a esse capítulo, esse é o livro que nós estamos estudando, que é o livro indicado pelo Estado, utilizado das aulas da TV. E também enviei pra vocês já um link que abre o livro inteiro, só que esse link, as páginas são preto e branco, por isso que eu optei em sempre estar mandando também pra não encher o celular no computador. Bom, a gente vai estudar sobre street culture, cultura da rua, né? E aí, na página 26, a gente aparece algumas imagens de graffiti. Essa daqui em 2015, um viaduto em São Paulo. Essa daqui em Germany, na Alemanha. Stencil by Jana, 2014. Stencil é uma técnica de grafite, né? Que consiste em cortar, por exemplo, um papelão e grafitar tendo aquele molde, né? Stencil. Aqui a gente tem também um outro modelo, né? E acho que eu tenho aqui dizendo onde foi que foi retirado. The World vs. the 1% Capitalism is the Crisis. Falando que o capitalismo é a crise. Temos um aqui em 2011, não sei se dá pra ver aqui. Cow Parade em Rio de Janeiro, Brasil. Que é uma chamada Parada da Vaca. Cow é vaca. E na página 27, a gente tem alguns questionamentos sobre essas imagens. Estão perguntando, Então, do you know a street artist? Você conhece uma artista de rua? If so, what kind of street art does he or she make? Então, era pra justamente a gente ter esse diálogo. Que tipo de arte esse artista faz? A gente encontra nas ruas malabaristas. A gente encontra nas ruas aquelas estátuas como essa daqui, né? Estátuas, geralmente, em João Pessoa, você vê na feirinha via, né? Durante a pandemia, todo pintado de uma tinta cinza, alumínio. Então, what kind of street? O importante aqui é a gente entender as perguntas, esse vocabulário aqui. What kind? Que tipo de arte essa pessoa que você conhece faz? Look the images on the previous page, aquelas imagens da página, na página anterior. And answer the following questions in your notebook. E você deve responder no seu caderno. What kind of colors are usually used in street art? Então, o que você quer saber? What kind? Novamente, what kind? Que tipo de cores are usually used in street art? São usados na arte da rua? São cores light and soft? São cores leves e suaves? Ou strong and vibrant? Pelas imagens aqui, né? Não ficou porque eu escaneei do livro tão visível. Mas pelo livro, você vê que são cores vibrantes, a gente sabe. O grafite é feito de cores vibrantes, de cores fortes. Então, eu tenho aqui justamente strong, que é forte, and vibrant, e vibrante. In the verbal element, messages, nas mensagens, aquelas coisinhas que tem embaixo das figuras. Capitalismo, corporate, graffiti, somewhere, em algum lugar da Alemanha. Essas mensagens. In these works, short and concise is the work. Então, o trabalho é short and concise. Concise é uma coisa concisa, resumida. Are long and elaborate. Então, os textos que tinha lá, o mais importante, acho que o melhor exemplo seria esse aqui. O mundo contra 1% do capitalismo e a crise. Então, são textos concisos, né? Não são textos longos. A figura já é um texto. A figura é texto também. Bom, read this block entry and find a picture you can associate with it. Então, esse textinho aqui, ele vai descrever uma dessas figuras. Ou essa no... A grafitagem de São Paulo no viaduto. Ou esse stencil. Ou esse que fala do capitalismo. E a gente vê pessoas... Vamos ver como é que seriam essas pessoas. Aqui, no Rio de Janeiro. Enfim. Vamos dar uma olhadinha nesse texto sem traduzir muito. Postered by Favianna Rodríguez. As a woman of color. Woman of color. And as a Latina working predominantly in space that affect La Reza. The current moment offers me the opportunity to talk about how Wall Street has affected our families. Teve um caso no Wall Street. Remeta a história. Mas aqui está falando de uma mulher de cor. Mulher de cor. Eu tenho essa figura. E tenho essa. Como mulher de cor. E fala em Wall Street. Pode ser que esteja falando... Wall Street é um local de muito dinheiro nos Estados Unidos. Pode ser que esteja se remetendo ao capitalismo. Vamos voltar para lá. Em caso você não viu, Pew Research Center recently released a report on how Latino household wealth fell by 66% from 2005 to 2009. That means we lost two and a third of our community's assets. Now, that's an important reason why Latinos should care about the Occupy Movement. Bom, se você soubesse a questão do Wall Street, saberia que estava envolvido com o capitalismo. Então, assim, é muito importante que a gente tenha conhecimento prévio. Conhecimento de história, conhecimento de geografia, conhecimento de artes. Tudo isso aí, qualquer texto em inglês, ele sempre vai estar ativando o seu conhecimento prévio. Aqui fala de trabalho, de latinos, mulher de cor, Wall Street, Pew Research Center, que dá a ideia justamente de economia, household wealth. Então, ou seja, a riqueza, wealth é a riqueza do trabalho, o trabalho que é feito em casa, o trabalho doméstico. Números, né, esse trabalho doméstico, ele caiu de 66% em 2005 para 2009. Isso quer dizer que houve uma perda de 2% dos ativos da comunidade. Então, tudo isso aí, what images the previous page is referring to, é essa daqui. The world versus the 1% capitalism is the crisis. Capitalismo é a crise. Então, houve um número, diminuiu esse número. Eu provo que diminuiu esse número quando eu disse lost, né. Houve uma perda de 2 terços por cento dos ativos, das pessoas que trabalhavam ativamente na comunidade. Pronto, é esse aqui. Então, é possível que um texto apareça, por exemplo, não é nem um texto, a serrinha de 1, um texto. E figuras, para você escolher qual figura melhor representa aquele texto. Bom, based on text in activity 3, que é essa. What are some of the purposes of street art posters? Write down the answers in your notebook. Quais são os propósitos, opa, purposes são propósitos dos posters nas ruas. Por que as pessoas colocam posters nas ruas? Por que as pessoas colocam outdoors nas ruas? Porque outdoor é uma palavra no Brasil. Em inglês é billboard. Por que? Qual é o propósito dessa arte? Aqui ele fala posters, mas das pessoas demonstrarem a arte nas ruas. To criticise society, criticise, parece com o que em português. Criticar. É para criticar a sociedade, eu já mostrei, né? É, é para criticar a sociedade também. Às vezes você pode colocar um... Em João Pessoa tem um local na torre, acho que é subindo a P de segundo, que tem um cartunista. Toda semana tem um cartun lá, e geralmente ele fala de política. Então, qual é o objetivo dele? Criticar a sociedade. Fazer uma... São irônicos, né? Satíricos. Mas o objetivo é esse, criticar a sociedade, criticar a política. Criticise. To decorate the walls. As pessoas fazem esses posters, que nós vimos, para decorar as paredes. Walls, paredes. Só para decorar? Creio que não. Decorar. To make art popular. É para fazer a arte ficar popular. Discord também. To denounce abuse. Para denunciar abuso. Sim. To promote films. Esses posters, né? Como a grafitagem, ou esse outro que a gente viu, é para promover filmes. To address social issues. Issues significa questões. Então, para mostrar questões sociais. Concordo com esse. Então, eu concordo com esses três aqui. Decorar paredes, não. Ninguém vai fazer um poster falando sobre política, falando sobre coronavírus, só para decorar. Tem que ter aí, por trás, uma crítica, uma denúncia, né? Interessar questões sociais. Which is the following? Do you think are true? Qual dessas frases aqui, vocês acham que são verdadeiras? About the event, representing the picture for. A figura 4 é a figura da vaca. Essa, tá? Então, é puxar pelo teu conhecimento prévio disso. Vamos ver o que você acha que é verdadeiro em relação a essa figura número 4. Cow Parade is the largest and most successful public art event in the world. Você viu que lá era no Rio de Janeiro. Tá dizendo que a Cow Parade, a parada da vaca, is the largest, é a maior, parece com um largo, mas é maior. And most successful, e mais bem sucedido, e o mais bem sucedido evento de arte público do mundo. Será? O evento público de arte mais sucedido do mundo. Duvido que alguém conheça essa Cow Parade. Acho que essa seja verdadeira. The material arts used to create this count is bronze. Vocês acham que aquela vaquinha lá que estava na rua era feita de bronze? Então, Cow Parade vacas. A vaca, ela é usada porque ela é um animal universalmente que as pessoas gostam. Na Índia, né? O pessoal respeita demais as vacas, mas aqui era no Rio, né? Será que os criadores dessas vacas dão títulos engraçados como Cow, que é vaca, e Mumu, que é o mungilho da vaca? Será que vários artistas diferentes são selecionados numa competição para participar dessa exposição? Diferentes artistas são selecionados em uma competição. A gente já pode dizer que essa é falsa porque ali foi no Rio de Janeiro, né? Então, aqui são suposições acerca do texto que você vai ter condições de responder. Se você, obviamente, claro, obviamente, se você, esqueci de colocar isso aqui, se você ler um texto sobre o assunto, ou assistir um vídeo sobre o assunto. Ok? Vamos ver esse vídeo. Só uma minuto. Vou aumentar mais. Tô conseguindo aumentar. Ok. Nossa. Muitos cariocas tiveram uma surpresa hoje cedo. Vacas coloridas invadiram pontos turísticos da cidade. De biquíni, de bolinha e deitada sobre uma canga, ela toma água de coco e relaxa. Esta aqui está pronta para uma boa caminhada, com estampa em homenagem ao calçadão de Copacabana e tudo. Outra preferiu posar para as fotos junto com a estátua do poeta Carlos Drummond de Andrade. De frente para o Pão de Açúcar, esta aqui parou para contemplar uma das mais belas vistas do mundo. As vaquinhas de fibra de vidro fazem parte da Calparade. A exposição já passou por 37 cidades mundo afora e fica no Rio até 26 de novembro. Então, a gente voltando para aquela questão que a gente fez. Primeiro, a gente ativou o conhecimento prévio para ver o que a gente sabia. Calparade is the largest and most successful public art event in the world. É o maior evento do mundo? Não, né? Sim, né? Is the largest and most successful public art event in the world. Eu ainda colocaria que não. A gente não tem essa informação, mas tudo bem. The material artists used to create these cows is bronze. Isso aqui ficou bem claro no vídeo que era fibra de vidro. It used the cow as a symbol because this is universally like animal. É um animal, eles utilizam a vaca porque é um símbolo, é um animal universalmente querido. The creators of this cows named them with fun titles. Sim, né? Calmo. The different artists are selected in a competition. Sim. Em cada país que eles chegam, eles fazem uma seleção de artistas. The whole series only, cuidado com esse only, somente, include places in the United States and Europe. Isso aí a gente já viu pela foto que era errado. Eu só discordo um pouco da letra A. Calmo parades the largest and most successful public art event in the world. Eu marquei que sim, mas a gente não tem essa informação. Talvez um evento desse tipo. Em Nova York tem uma vaca lá fixa. Então, e é símbolo de sorte, você colocar a mão lá nas partes da vaca, dizem que é símbolo de sorte. Então, eu fico na dúvida, a gente precisaria ter mais conhecimento para dizer se essa é verdadeira ou falsa. De qualquer forma, eu marquei. Marquei e fui pega de surpresa, né? Ao mesmo tempo. Bom, aqui são alguns grafites. Aqui é no Beco do Batman, em São Paulo. Lindo, né? Aqui, depois da pandemia. Na Índia. Na Alemanha. Aqui na Inglaterra. Esse aqui é o National Health Service. And All Keywords, ou seja, Serviço de Saúde Nacional e a todos os trabalhadores principais. Questão de solidariedade. Saudando essas pessoas. Aqui no prédio, ó. Na Rússia. China, Rússia. Russia. Ó, pela roupa, a gente já tem como... Parece que na areia, né? Palestina. Did you know Alex Hornest, 1972, known as Honesto, is a Brazilian painter and sculptor. He lives in São Paulo and his work reflects urban themes. Esse cara aqui, assim, em 1972. O nome dele é Alex Hornest, mas ele é conhecido como Honesto. Ele é um pintor, ele é um escultor de São Paulo. E no seu trabalho, ele reflete temas urbanos. Vamos ver. A rua sempre foi muito estigante. Acho que até hoje, assim, minha fonte de inspiração é a rua. Se não tivesse a rua, não ia estar fazendo o que eu faço. Eu sempre acreditei que grafite também é uma coisa muito egoísta. E eu não preciso fazer grafite apenas com uma lata de spray ou com tinta na mão. Tudo que eu esteja deixando na cidade, esteja propondo alguma ideia, pra mim é grafite, sabe? Acho que a rua define os meus caminhos. Porque desde muito novo, eu sempre observei a arquitetura da cidade, as obras de arte que existem na cidade. Arte pública, tipo escultura, painéis. E com isso, a minha imaginação foi crescendo e eu comecei também a perceber que outros objetos também poderiam se transformar em arte. O X, pra mim, significa que eu estou anulando o objeto. E mesmo quando eu estou apenas colocando a fita em volta dele, também é uma forma de anulação. Aquele objeto, pra mim, já não existe na cidade, por ser um objeto inútil. Que nem eu ver dois postes, um do lado do outro, segurando cada uma a placa, pra mim é um objeto nulo aquilo, sabe? Tem tanta coisa ruim na cidade e as pessoas não veem, não conseguem enxergar que aquilo ali está sendo desnecessário. Eu vou começar a usar da minha arte pra tentar chamar atenção pra isso. Falar, olha, isso daqui não funciona pra nada. Por que não chega alguém, faz um planejamento e muda esse pedaço? Eu sempre acreditei que eu posso fazer arte com qualquer coisa que cair nas minhas mãos. Porque comecei a entender que a partir do momento que você se engaja com alguma coisa, que você começa a disseminar os seus pensamentos, você também está fazendo política. Então eu acho que a minha arte hoje tem esse papel, mas eu nunca vou pra rua pensando nisso. Eu sempre vou querendo fazer alguma coisa que me satisfaça. Eu não penso no que outras pessoas vão achar daquilo. É sempre chegar, me apropriar de um espaço, ter uma ideia, executar ela e, sabe, não é mais meu. Mas no momento que eu estou fazendo aquilo, no momento que eu estou criando algo, aquilo é muito gratificante. O grafite pra mim sempre foi, sempre vai ser uma coisa legal. Tanto é que pra diferenciar o que é feito hoje, já que ele tem essa popularidade, esse boom, as pessoas aceitam, eles acabaram criando um outro termo, que é street art, né, arte de rua. Que eu particularmente não gosto, eu acho que é outra coisa. O que eu faço é grafite. Com a minha arte, eu acho que eu consigo criar uma curiosidade ou acordar algumas pessoas e falar, ó, tá acontecendo isso aqui e aí o que a gente vai fazer? Vai continuar passivo? Se as coisas fossem diferentes, né, no modo que a gente vive, talvez eu nem faria grafite, talvez nem seria necessário sair pra rua, sabe, eu sinto necessidade de estar manifestando. É uma forma ilegal de arte. Eu acredito que o grafite veio pra chocar, né, é uma manifestação ilegal. Ninguém chega e me pede pra pintar um trem, pra pintar a fachada de um banco, por exemplo. O pessoal vai lá e se apropria. Hoje o grafite é uma coisa muito particular, uma coisa muito minha. Acho que conforme eu vou ficando mais velho, eu vou entendendo melhor o que eu faço, o que que eu faço isso, o que que eu vim fazer nesse mundo. Ok, então chegamos a mais terno de uma aula. Vocês terão pra casa um formulário sobre esse texto do grafite. Tem um videozinho também que eu leio o texto e vou trabalhando o vocabulário. Então, é ideal que você pegue seu caderno, vá fazendo as anotações de vocabulário no seu caderno também. E é isso aí, na próxima semana a gente continua com esse tema. Grafite sim, lembrando que o grafite é proibido, né. É ilegal, é necessário que as autoridades, que, enfim, a sociedade, não sei exatamente o órgão, libere um espaço pra isso, senão é ilegal. E, não sei, talvez você se saiba melhor do que eu, se é permitido a venda de spray para menores de 18 anos. Eu acho que o texto fala isso também, assim como multas previstas pra grafitagem. Bye, bye.